Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, seus lindos? Seus lindos! Mais um vídeo no canal, Gu! Primeiro de 2023! Tava precisando, né? Tava precisando, né, cara? Ficamos um bom tempo sem gravar. É muita correria! Muita correria! Desde já eu quero... Desejar a todos um feliz 2023, né, Diego? Com muitas bênçãos, muitas luzes, muita voz. Máspero! E que você, nesse ano, consiga realizar o seu sonho em montar sua padaria, em montar seu restaurante, em montar sua lachonete. E de preferência, montar aqui com a Mig Center, né? Porque você sabe que aqui o canal do Diego tem de tudo. Então a confiança que vocês depositam em nós é muito grande. A gente fica muito satisfeito com isso, galera. Gente, é o seguinte. Falei em padaria e aqui a gente recebeu algumas mensagens de alguns inscritos nossos perguntando pra mim como é que é... Quais são os equipamentos essenciais pra montar uma padaria, tá? Então a gente listou cinco produtos que são mais essenciais pra você montar a sua padaria, tá? Então hoje vai ser mais ou menos um podcast. Não pode ser um podcast, vai ser... Vai ser um lista! Vai ser um novo quadro do canal. Um novo quadro do canal. Que vai listar produtos... Exatamente. Pra você montar o seu negócio especificamente. De vez em quando, de vídeo em vídeo, a gente vai estar tendo esse papo gostoso aqui, interessante, trocando uma ideia entre o Diego e os telespectadores, que são vocês que estão aí do outro lado da telinha, tá bom? Então aqui a gente relaciona, como eu disse, cinco principais equipamentos pra você montar uma padaria, tá? E a gente vai estar conversando sobre isso. Senta na frente da telinha aí, sintoniza, fica à vontade. Diego, eu vou ser o seu mais rápido possível, né? Porque hoje os vídeos estão muito rápidos, né, Gu? Então tem que ser uma coisa rápida pro pessoal se enquadrar nesse tipo de vídeo. Bom, gente, antes de mais nada, vai passar aqui o nosso Odapel, o nosso telefone fixo, tá legal? Bem importante pra vocês, gente. Ó, Diego, preciso de preço. Diego, eu tenho dúvida. Diego, como é que eu faço pra mim comprar? Galera, acessa o nosso WhatsApp que vai estar passando aqui. Então a gente passa, ó, não tem só eu, tem mais dois vendedores. Tem o Eder, tem a Nilma. Vocês podem falar com eles, eles tiram todas as suas dúvidas de preço, tá? De transporte, de como te viar. Enfim, tira todas as dúvidas. Então entra aqui no canal direto de vendas do WhatsApp, tá bom? Relembrando pra vocês, preço, o dia que eu quero saber de preço, entra no WhatsApp, que além de preço você vai saber de tudo, tá? Corre lá no nosso Instagram, é o arroba, é o bi, é o... Arroba amig.center, Diego. Tá vendo? Esqueci, pra gente, muito tempo você grava vídeo. Arroba amig.center, tá legal? Corre no nosso site também, vai aparecer aqui embaixo, tem muita coisa legal. E vai lá, como já foi no Instagram, né, Gu? Já falei. Agora você tem que ir pro YouTube lá, né? Os caras tão vendo o Instagram, né? Deu like lá, vai no YouTube. E aí você se inscreva no nosso canal, ajuda o Diego. O canal tá crescendo bastante. E eu não poderia deixar de agradecer vocês, porque vocês fazem o canal do equipamento, vocês fazem o Diego, vocês fazem a amig.center crescer. Tá legal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, dá seu like, é bem importante. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Galera, vamos lá então pros nossos... Vamos... Pros nossos cinco equipamentos, Gu? Mais importante. E o interessante de tudo, o Gu, como é nosso... O nosso... Editor. Editor. Conforme eu vou falando os produtos, ele vai colocando um videozinho bem bacana, interativo pra vocês verem como é que funciona, tá? Então vamos lá, relembrando, os clientes mandaram aqui pra gente, vamos lá. Galera, primeiro produto que é essencial pra você montar a sua padaria, é o forno turbo. Exatamente, Gu, coloca aqui do lado. Galera, o forno turbo é um forno muito legal, a gente tem vídeo dele no nosso canal, tá? Se você tá procurando um forno turbo, se você já tem alguns equipamentos e tá procurando só um forno turbo, a gente também tem, também tem, tá? Tem vídeo dele lá e também tem aqui na loja. Então, forno turbo. Vamos lá, galera. Forno turbo, cabe cinco esteiras, é o primeiro item, primeiro equipamento, bem essencial pra você montar a sua padaria. Então, forno turbo, cinco esteiras, 58 por 70, porque ele é turbo, porque ele tem uma turbina dentro dele, que isso faz o quê? Isso faz que o calor, ele circule dentro da câmera, tá? E assim, assando uniformemente, é isso? Uniformemente os pães. Uniformemente. Uniformemente os pães, tá? Então é o seguinte, como eu falei, 58 por 70, a assadeira, tá legal, galera? Então assim, cada assadeira cabe 25 pães de 50 gramas, tá legal? E por fornada, ele faz por hora, por hora, por hora esse forno faz uma quantidade de 350 pães. É muito pão. É pão demais, né, velho? É pão demais. Então, galera, forno turbo. Primeiro item bem essencial, galera. Vocês têm que ter esse forno. Ele é a vapor, ele faz a casquinha do pão. Então, Diego, mas ele é só pão? Não, ele é um forno multiuso. Você pode assar o que você quiser nele. Então, além de ele ser essencial para a sua padaria, você também pode depois fazer qualquer tipo de receita assada nele. Então, o forno turbo é o primeiro equipamento, tá legal? Galera, vamos lá. Segundo equipamento que a gente tem, que é o essencial também, que é a amaceira espiral, não é isso, Gu? Exatamente. Aonde você vai bater seus ingredientes? Aonde você vai bater a receita do pão? Uma amaceira espiral. O Gu tá deixando aqui. A amaceira espiral, galera, ela é totalmente diferente. Também tem amaceira basculante. Só que para pães, pães, principalmente pães, a gente vende amaceira espiral, tá? Amaceira espiral, ela tem as capacidades, bom, você vai escolher entre 5, 10, 15, 25, 40, enfim. Tem muita capacidade de amaceira. O Gu também coloca uma foto também, Gu? Eu tô deixando o vídeo rolar. Então tá legal. E o que acontece? O sistema dela é, ela gira, o bojo dela gira conforme o batedor também bate, tá? Então assim, ela não tem, o mais importante, ela não tem a quebra do glúten. Glúteo, é, glúten. Do glúten. Então, o glúten sai completamente certinho, então as fibras da massa, ela sai ali corretamente, tá? Não é uma amaceira rápida, tá bom? Então é uma amaceira espiral que ela bate certamente ali a sua massa do pão e a sua massa do pão vai sair daquele jeito. E fala a verdade, pão é pão, né galera? Pão quentinho com manteiga, excepcional. Então esse é o nosso segundo item, nosso segundo equipamento essencial para você montar a sua padaria, tá legal? Então, terceiro, terceiro equipamento para você montar a sua padaria, o carrinho de pão. Exatamente, ou conhecido como estufa, ou conhecido como carrinho mesmo de pão. Então o que que acontece? O carrinho de pão, ele é essencial para quê? Você pode deixar ele como estufa, então por exemplo, você fez ali, tirou as assadeiras do forno turbo e você quer deixar ele manter quentinho uma quantidade, você coloca dentro desse carrinho, ele vai manter quente, tá? Então você vai pegar os pãezinhos quentinhos ali para os seus clientes, para você entregar para eles. Outro detalhe importante, ele faz a questão do crescimento do pão. Então lá o padeiro, chega lá 8, 9 horas da noite, ele fez a massa, preparou tudo, deixa lá dentro para ela fazer o crescimento da massa. Então a massa vai estar num tamanho pequeno, quando for no outro dia a massa já vai estar cheia, vai estar lá aquele formatinho do pão muito legal para vocês, tá legal? Então, nosso terceiro item é o carrinho para crescimento de pães ou estufa, tá legal? É bem essencial você ter, tá? Quarto equipamento essencial para você ter, para você montar a sua padaria, é a modeladora de pães. Exatamente, galera, a modeladora de pães é o quê? Porque você ali, você passou, você bateu essa massa de pão na maceira espiral, você esticou ela, bom, você fez a divisão ali, tudo do pão certinho, o pão vai ficar uma massa, um pedaço de massa, você vai passar por essa modeladora. Então a modeladora já vai fazer o formatinho, logo, já vai fazer o formatinho do pão. Ali o pãozinho já vai sair no formato lindo. Então o que acontece? A modeladora de pães, ela é uma lã, são duas lãs, é dois olos, que são uma lã de pano, quando você passa, ela já dá o formato, tá legal, galera? Então o nosso quarto item essencial é a modeladora de pães, vocês têm que ter, tá? Que é o primordial para você montar a padaria, tá legal? Quinto e último, pode ser o quinto e último ou eu tenho mais um bônus, Gu? Faz o quinto e último. Vou fazer o quinto e último. O quinto e último é o cilindro, exatamente, galera. Então o cilindro, o Gu tá deixando do lado aí, você tem que ter cilindro, porque o que acontece? O cilindro você estica a massa, né? Você faz todo aquele processo, tem o cilindro solvador, tem vários tipos de cilindro no mercado, tá? Então quando você for fazer a compra ou se você for fazer aqui com a gente, você pergunta qual o tipo de cilindro tem cilindro para te atender melhor. Normalmente os cilindros solvadores, eles são aqueles maiores, de 50, 60 centímetros, tá? Aí tem os laminadores, que é o CL, enfim. Tem bastante coisa, bastante modelos que aí você tem que se enquadrar direitinho no que você for fazer, tá legal? Esse é o quinto e último. Último não, Gu. Quero fazer um bônus pro pessoal. Então vai ser seis. Vamos ser seis, então. A divisora, a divisora de pães. Porque é o seguinte, quando você bate a massa na masseira espiral e você vai passar na modeladora, como é que você corta aquilo ali? Você tem que dividir o pão, né? Você tem que dividir o pão. Então deixa aqui do lado aqui, Gu, pro pessoal ver como é que é a divisora de pão. A divisora de pão é um equipamento que você vai colocar a sua massa ali, ela é corte, então você tem de... O mais, o que eu posso falar pra vocês, padrão, são os de 30, né? São os de 30 pedaços. Então o Wagner apareceu, ele deu risada pra mim, ele não tá entendendo qual é desse vídeo. Mudamos, enfim. Então a divisora, a divisora de pães, ela tem a divisão de 30. Então são 30 massas, são 30 cortes ali cortado, galera, certinho. Então você já vai sair cortadinho, só pra você pegar ali o pedaço e jogar na modeladora. Tá certo? Então, ó, bônus pra vocês. Eu nem tinha falado isso pro Gustavo, né, Gu, a gente nem tinha falado, né? Foi ao vivo. Foi ao vivo aqui, a gente fez essa questão da divisora de pães. Bom, recapitulando, galera, pra vocês aí, ó. Gu, vamos comigo. Forno turbo. Forno turbo. Boa. Maceira espiral. Boa. Carrinho pra crescimento. Boa. Modeladora de pães. Boa. Cilindro pra esticar massas. Boa. E o nosso bônus foi a divisora de pães de 30... Pãezinhos. Pedaços ou pãezinhos que, futuramente, vão virar pãezinhos. Tá legal, galera? Então, gente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, hoje foi uma questão mais teórica, mas teve os vídeos que o Gu colocou aí pra vocês. Foi bem gostoso a gente ter colocado, vocês terem uma noção. Então, é isso. É, basicamente, esses são os produtos essenciais. Claro que dentro de uma cozinha tem muito mais coisas, mas esses são os equipamentos essenciais pra vocês estarem... É, estarem, Gu? Estarem. Estarem abrindo a sua padaria. Diego, posso ter um desse equipamento e depois vou pegando os outros? Cara, vai da sua imaginação, vai da sua... Como eu posso falar? Vai do seu budget, né? Que é uma coisa muito mais... Que hoje é uma coisa que vale, assim, primordial, né, Diego? Exato. É o budget. É. Então, vou pegar primeiro o forno. Boa. Ah, não, Diego, não tenho a possibilidade de pegar o forno agora, não tá dentro do orçamento, vou pegar o cilindro. Então, é isso, galera. Eu, né, eu digo que você, assim, gosto, gostaria muito, espero que vocês vão ter, que vocês consigam pegar tudo, porque esses equipamentos são os mais essenciais. Então, um ajuda o outro, entendeu? E você vai pegar, tá? Gu, eu acho, meu amigo, que a gente já falou tudo que a gente tinha pra falar, não é isso? Claramente. Já falamos tudo que tínhamos pra falar. Então, você tem alguma pergunta? Nenhuma, cara. Eu não tenho nenhuma pergunta pra você. Nenhuma pergunta? Você tem certeza? Não, não tenho nenhuma pergunta, cara. Foi muito bom esse vídeo, muito bom. Muito legal. Parabéns. E obrigado por voltar, né, Diego? Obrigado por voltar, cara. Exatamente, galera. Isso aí é assim, ó. Se vocês gostou desse vídeo, se vocês gostou desse bate-papo que a gente teve, onde o Diego indicou algumas coisas pra vocês, poxa, deixa nos comentários aí. Se você gostou disso aí, fala. Podem dar dicas de mais vídeos, do que vocês querem que a gente faça, o que a gente conversa. Igual as clientes mandaram, os clientes mandaram dessa situação aqui. Vocês podem estar mandando também pra gente, tá? Então, fica esse bate-papo legal, tá bom? Ó, e pra 2023 vai ter muita coisa legal no canal. Vai ter muito vídeo. A gente vai fazer coisas diferentes, tá? Então, se liga no nosso canal, não perca nenhum vídeo nosso que a gente... Já se inscreve aí, né, galera? Se inscreva. E como eu falei, ative o sininho de notificação porque ele é bem importante. Então, toda vez que o Diego fazer um vídeo, vai aparecer pra vocês aí no celular, no tablet, no notebook... Na TV. Na TV, enfim. Onde você quiser. Galera, então foi isso, né? Vai passar aqui embaixo o nosso Odapel, nosso telefone fixo, WhatsApp, nosso site, tá? Nossa localização. Ficamos na rua Paula Souza, 316. A nossa loja é só essa, tá, galera? Então, a gente só tem uma loja em São Paulo. Mas, como eu falei, a gente manda pra todo o Brasil. Tá legal? Ficamos próximo ao Mercadão. Próximo ao Metrô da Luz. E você quer dar um pulinho aqui, quer conhecer a gente, vem aqui. A gente tá aberto das oito, de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito. No sábado, das nove às treze. Tá legal? Tá de folga no sábado aí. Vem conhecer a gente aqui. Corre pra cá. Vem bater um papo. Vem ver o que a gente tem de novidade. Vem ver o que a gente tem pra oferecer pra vocês, que é muita coisa. Tá legal? Então é isso. O Diego deseja gratidão, primeiramente, pra quem chegou até o final do vídeo. E é isso. O Diego deseja a todos vocês que fiquem com Deus. Fiquem na paz. Coraçãozinho batendo. Um beijo e até o próximo vídeo.